Eu ia te perguntar se você faz relação do esporte eletrônico com o esporte tradicional. Você enxerga essa relação? Ah, muito! Porque o jogador profissional de esporte eletrônico, que não é meu caso, eu sou apresentadora, eu jogo casualmente, mas o jogador profissional, ele precisa de uma disciplina igual de um jogador esportivo de qualquer esporte. Então, ele precisa, todos os dias, treinar um determinado X de horas e, como o esporte dele é sentado, ele precisa se levantar diversas vezes ao dia, fazer exercício físico para poder aguentar, né? É da mesma forma que, por exemplo, um jogador que joga futebol, ele passa o dia inteiro jogando, ele precisa de todo um outro preparo para o corpo dele aguentar aquilo, entendeu? Porque é um esporte de alta performance, assim como esporte eletrônico. Então, existem psicólogos dentro dos times, das organizações. Então, hoje em dia, entende-se que um jogador profissional de esporte eletrônico, ele precisa da mesma infraestrutura, da mesma adaptada que um jogador profissional de qualquer outro esporte. E ele também te ensina a ter o espírito de coletividade, ele te ensina a competitividade, ele te ensina outras coisas que o esporte tradicional ensina, né? Exatamente, com certeza. Depende do jogo que você está jogando, mas de uma forma geral, a grande maioria dos jogos atuais, eles são cinco pessoas jogando juntas, né? Num time. E cada um desempenha um papel, uma função. Então, se um deles não fizer um papel direito, ele vai atrapalhar o jogo do outro, né? Então, sim, eles necessitam muito aprender a coletividade, né?